Em Teoflotone, um jovem morreu durante uma ocorrência policial no bairro Teófilo Rocha. E em outra cidade do Vale do Mucuri, um foragido da justiça foi baleado. Nas imagens gravadas por circuito de segurança, a equipe da PM socorre Alexander Ferreira Ornelas, de 19 anos. Levado ao hospital, ele não resistiu e morreu. Segundo o militar, policiais foram alvos de tiros durante o ronda no bairro Teófilo Rocha. Ao deslocar para fazer um patrulhamento nas imediações daquela localidade, ali na João XXIII, depararam com aproximadamente cinco indivíduos em cima de uma laje. Quando, da passagem da viatura, fizeram disparos de arma de fogo em direção à guarnição policial militar que ali trafegava. E os militares, então, revidaram a essas agressões, tendo um indivíduo sido alvejado, socorrido pela PM para o hospital. Mas, infelizmente, esse indivíduo veio a óbito. O escadão fica no bairro Teófilo Rocha. A vítima foi socorrida por essa passarela. Ela foi identificada como Alexander Ferreira Ornelas, de 19 anos, que tinha registros por crime em Teoflotone, de acordo com o major Brant. O indivíduo maior possuía uma passagem por furto, ainda quando é adolescente, hoje já com 19 anos. Possui, inclusive, alguns familiares e irmãos que estão presos, né? E que a gente acredita que também pertence a essa organização criminosa que tem se denominado Família Teoflotone aqui no nosso ambiente. O comandante da PM diz que os policiais agem em defesa da sociedade e deles ao abordar os suspeitos. São instaurados inquéritos policiais. Esses inquéritos aqui, sim, vão nos dar margem para dizer ao final do inquérito se aquela ação foi dentro da legalidade ou não. Mas nós não temos muita dúvida do que aconteceu no ambiente. Agora mesmo, a guarnição está com uma arma de fogo apreendida, uma pistola semi-automática. Em todas as ações que tivemos óbito, nós tivemos esses indivíduos sendo presos com armas de fogo. Então, a pergunta que nós devemos fazer é o contrário. O que esses indivíduos estão fazendo armados com arma submetradora, com pistolas 9mm, com pistola .40? Por que esses indivíduos se intitulam de Comando Vermelho, de PCC, que são organizações criminosas de Rio e São Paulo? Essa realmente é a pergunta que nós temos que fazer. Em Francisco Ples, no Vale do Mucuri, durante o final de semana, uma pessoa foi baleada numa ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Outras duas foram presas e levadas para a delegacia. Uma pistola, munições .49mm, porções de entorpecentes. Expo resultado de apreensões na cidade de Francisco Ples, no Vale do Mucuri. O militar diz que um foragido da Justiça foi baleado ao reagir à abordagem das autoridades. Uma operação de inteligência foi montada. Conseguimos, então, deparar com esses autores. No momento da nossa abordagem, resistiram à prisão, mais uma vez, infelizmente. Houve, então, a necessidade do uso de arma de fogo pelos policiais militares. Um disparo realizado, uma lesão na altura da virilha, três indivíduos presos, uma pistola semiautomática apreendida, que estava com um desses indivíduos, 40 munições do calibre .40, indivíduo este que, ressalto, participante da FTO, era alvo da Polícia Civil na operação VADMEC realizada no passado, mandado de prisão em aberto, e que, hoje, nós conseguimos prendê-lo e vamos entregar para a Justiça para responder pelos crimes que têm participado. Dois suspeitos presos são de Teoflotone. Estavam em Francisco Ples, no comércio de entorpecentes. São os dois indivíduos de Teoflotone, os dois indivíduos que estão conosco maiores, um indivíduo que foi lesionado também maior, 20 anos de idade, os outros dois com 18. Esses indivíduos aqui da região de Teoflotone, o terceiro da região de Malacacheta e Francisco Ples. A PM suspeita que, entre os três presos em Francisco Ples, possa haver algum envolvido em crimes de homicídio no Vale do Mucuri. Temos notícias de envolvimento, inclusive, possivelmente, de homicídio, né? Um desses indivíduos que estão presos. É claro que é algo que a Polícia Civil vai dar continuidade ao seu trabalho de investigação para realmente responder se a autoria de algum desses homicídios que ocorreram havia participação desse elemento. O que é um dos homicídios que ocorreram?